Atualmente no Brasil, todos têm direito ao voto, podendo escolher seus representantes de acordo com as propostas apresentadas por cada um deles. O modelo que conhecemos hoje é chamado de voto direto, mas no passado os brasileiros faziam suas escolhas eleitorais de uma forma diferente, através do voto indireto. Nesse modelo, os eleitores elegiam um colegiado de pessoas que, ao final do processo, escolhiam quais políticos iam assumir os cargos públicos. A eleição por voto indireto no Brasil durou todo o período do Império. Durante a República, oito presidentes foram eleitos de forma indireta, cinco deles somente no período do regime militar entre 1964 e 1985. Legenda Adriana Zanotto